Olá amigos vamos fazer aqui mais um vídeo demonstração hoje eu resolvi trazer aqui para vocês aqui o novo DirectX 3.0 a versão beta testando aqui no GTA Brasil a versão 0.2.5 tá versão light que está disponível para download no site da MixMods então eu vou demonstrar aqui para vocês tá é inicialmente aqui ó ó tem hora que essa textura aqui do save é que buga outra hora não ela volta ao normal igual vocês viram aí tá mas é do próprio INEB SERIES tá mas nada que vá atrapalhar esse pack de armas aqui que tem esse save ícone de disquete é o do Ezequiel em Sunnit eu acho que ele deve ter normal map ou MIP mapping nas texturas tá para poder tá bugando aquele jeito ali eu não sei não sei tá mas se quiserem fazer download site da MixMods e também do GTA Brasil que eu vou deixar na descrição aí o download do GTA Brasil testando aqui ó com o NB SERIES aqui DirectX 3.0 aqui tá versão beta fechada e olha só como é que fica o jogo né fica bem um colorido bacana as nuvens novas e realista né o cenário fica bem legal e eu vi que trabalha muito bem nos veículos brasileiros que vem aqui no GTA Brasil ó eles ficam muito bonito olha só tá configuração aqui do brilho tá no meio padrão né olha só como fica bonito ó os veículos sandas style brasileiros que são os veículos é do tem para download esse pacote de veículos brasileiros lá no blog da Central Mods que eu já compartilhei no canal né eles são bem leves você vê que a roda do veículo até meio quadriculada que é para deixar o veículo bem leve para rodar em qualquer PC ou notebook da na Xuxa você pode jogar aí ó a vontade ó ó tá muito bonito né então você já vê que ele melhora mesmo mesmo os veículos senos de bem leves né sandas style que significa que ele tem poucos polígonos na estrutura eles são mais quadriculadozinho a estrutura dele né e ele trabalha até que bem até né dá uma enganada boa aí a deixar mais realista né eu tô testando aqui a versão ultra e eu também estava testando aqui uma as configurações para ver o que tem de novo que não tem que dá para mexer é poucas coisas que tem nessa versão beta mesmo tá é mais os principais e modificações né por cento para colocar o tempo aqui achei isso aqui ó para colocar chovendo chovendo a meia noite ele fica bem escuro né E eu acho mais legal a chuva Ao meio dia Que dá uma clareada A tonalidade, você consegue ver até as nuvens Ali, ó E o efeito de chuva nos veículos Aqui também, ó, fica bacana Escorrido Janelas escorrendo E em cima da lataria Caindo as gotas Então Olha aí Ficou bem legal E eu vou ver se eu faço uma Uma missão Tá Ué Escorregando, parece que tá escorregando Num próximo Um vídeo Demonstrando aqui As configurações Aqui Vou fazer uma missão Com GTA dublado Que eu tava compartilhando Com o pessoal lá Do grupo Nemesis Eles estavam dublando Todas as vozes das missões Pra poder você Jogar em português Tá E só pra Só pra finalizar Aqui, ó Olha só Como é bonito, né Eu tava mexendo Aqui Essa aqui é as configurações Originais Eu tava Mexendo aqui Nas configurações Eu não sei nem Se vocês vão gostar Que eu tava montando Pra mim Aqui Então Eu vou colocar aqui Só pra vocês verem As configurações Que eu fiz Aí vocês Comentem Qual que tá melhor A original Ou a que eu fiz Eu que tava tentando Deixar um pouquinho Mais Realista Tá Eu só alterei As configurações Originais Aqui O oclusão O brilho Tudo Só pra tentar Ver se eu conseguia Deixar mais Realista O possível Mais Mais Foto realista O próprio DirectX 3.0 O próprio Nemesis Dele mesmo Nessa versão beta Porque se eu tivesse Totalmente Ela completa Deixa aí Olha só Essa aqui é a configuração Que eu fiz Pra tentar Deixar o mais Realista Possível Uma revivida Olha só Como os veículos Ficam bem Mais realistas Isso é o que Eu pude fazer Aqui só Com essa configuração Beta Aí vocês Comentem Qual que você Acha o mais Realista A versão original Mais colorida E tudo mais A versão Que tem um Bloom Forte Ou essa daqui Que eu configurei Aqui depois Olha aí Tá vendo Fica muito legal Mesmo nos veículos De De baixa qualidade Sem ser aqueles veículos Fodásticos Que pesam Demais Mas são bonitos Também Então a gente Já vê que dá Pra fazer um trabalho Bacana Olha só Fica bem legal Esse Novos gráficos E Dá pra ativar Também Eu tava mexendo Aqui Aqui ó É Forge Ou clonde O forge Ativa A iluminação Dos faróis E lanterna Do veículo Clonde Desativa Eu gosto De ativar Acho mais bacaninha Assim ó Tá E no próprio NB Series Ainda tem um esquema Aqui que eu tava vendo Que dá pra ativar As postas de chuva Aqui ó Só que eu não fico Alterando muito Pra ver O que que tem Aqui a tonalidade Ou o nível Das postas de chuva Distância e folga Eu nem sei O que que é isso aqui Ah tá Isso aqui é o A neblina É Sem tá chovendo Não é que o pessoal Gosta de demonstrar Gráficos no GTA V Ele coloca sempre Um tempo Mais ou menos Parecido Que esse daqui Só pra poder Aparecer as postas De água no chão E fazer Demonstrações Dos gráficos Lá pro GTA V Né E aqui também Tá E se é bom Se o Autor Lá Eu esqueci o nome Dele É Semin Semin Alguma coisa assim Do canal Macaros O autor do SA DirectX3 Fizesse o esquema Que antes Antes não Após a chuva Quando estivesse diminuindo Que o tempo Ia tá mais assim As postas de chuva Ficassem por um tempo Assim No cenário E depois Ia assumindo Gradativamente Né Ia ficar bem legal Né Mesmo Tando de dia Vai mudando O clima Tudo Aí as postas Sumissem Com o tempo Aí ia ser Já pensou Mas Tá aí A gente Já vê Que fica Bonito Né Os veículos E é isso aí Galera Depois Eu vou fazer Uma missão Zinha Aqui Postar No vídeo Separado Aí Tá Então Se você For novo No canal Se inscreva Ative o sininho Deixe seu like Se você gostou Aqui da demonstração No GTA Brasil Que Tá em progresso Ainda Tá Então Você já pode Ter alguma coisinha Outra Aqui Que é isso aqui Que eu estou Demonstrando Pra poder ver Como é que Tá ficando E testar Também Aí Na sua casa Ó Vamos ver A noite Aqui Olha a noite Bom que A noite Você consegue Enxergar O cenário Inteiro Não fica Escurão A iluminação Né Das janelas Dos postes De luz Os faróis Do veículo Olha a iluminação Do 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 cenário E por aí Vai Beleza Então galera Deixar o Próximo vídeo Aí O mais legal É na chuva Mesmo Que ficou Muito top Né A chuva Deixa eu ver Os horários Os horários Interferem Ó A meia-noite Três horas Da manhã Três horas Seis horas Da manhã Nove horas Ó Clareia mais Meio-dia Quinze Dezoito E vinte e uma Olha aí Olha aí A chuva Que é o mais bonito Né Vou pegar aqui O camarão Aqui Ó O camarão Quer ser realista Mas As rodas Dá um contraste Que não deixa O realismo Né Se eu fosse colocasse um pack De rodas Novo Mais redondinha Né Mas a estrutura Do camarim Se quer ser realista Né Mas só as rodas Que não tá deixando Né Que é o Sandras Styler Pra vocês Verem O que O Enemisséries Faz Né Os efeitos Gráficos É capaz De fazer Né O GTA Brasil Arrange Rover Aí Ó Muito Muito Bonito Ficou A chuva Né Muito Realista Mesmo Ó Mas Engana bem Fica bem legal Lembrando que Essa é a minha Configuração Tá Que eu fiz Depois Tá No início A viatura Aqui Ó Vamos colocar Aqui Ó E aí As forças D'água Não Desativou Tá Porque Como eu Deixei Ativado Aqui Não Desativou Ó Ativado Olha Aí Agora Que eu Desativei Tá Não Camaro Bonito Bem Mais Nítido Beleza Então Galera Então Próximo Víde Eu Faço Só Uma Missão Com Esse NB Series Aqui Só Pra Vocês Verem Né A Que Nível Tá Chegando Aí Os Gráficos Pra GTA San Andreas Né Ó Ó O Veículo Branco Ó Deixei Consegui Deixar Equilibrado Pra O Branco Não Ficar Estouradão Né O Branco Ainda Fica Forte Ainda Mas Ó É Muito Difícil Descobranco Fica Assim Ainda Visível A Lataria Ó E Aqui Tem Dois Tipos De Oclusão Key Não Originalmente No Ultra Ele Não Deixou Ativado Um Dos Oclusão Key Que É O Tradicional Eu Ativei Aqui Pra Dar Um Efeito Zinho Aqui Mais Ele Fez Aí Beleza Então Galera Não Vou Render Mais Já Deu Pra Ter Uma Noção Aí Como Ficou Bem Legal Né Então Fui